O sonho de se tornar um jogador profissional levou garotos com idades entre 11 e 13 anos a irem ao campo do Barretos para uma avaliação. Pais ou responsáveis acompanharam os futuros atletas. E diante a tanta concorrência, afinal os olheiros estão prestando a atenção, o pequeno Felipe sentiu aquele friozinho na barriga. Eu estou com um pouco de medo porque eu não sei se eu vou passar, eu vou passar, mas eu estou com confiança que eu vou passar. Tem que ter muita calma na hora do jogo porque não pode se estressar senão sai tudo errado. Mas que nada, o bom mesmo é quando a bola rola. Aí sim é ter concentração e mostrar suas habilidades. Do lado de fora se vê um pouco de tudo. Esse pai segura o chinelo do filho, que é claro está no campo com chuteiras. Da arquibancada os olhos são atentos para que os filhos apresentam ou que os outros garotos estão mostrando. Tem quem prefere ficar pertinho registrando tudo na boa máquina fotográfica. E o sonho dessa garotada de 11, 13 anos é realmente chegar ao topo, ser jogador profissional, como esse que está aqui, o Axon, que inclusive já atuou pelo São Paulo. Axon, passa um filme na cabeça? Sim, pai, sempre passa um filme, desde o começo, quando tivemos a oportunidade de estar no América, depois no São Paulo durante sete anos. Isso aqui é um sonho para eles também, é um degrau de cada vez. Está começando a realizar esse sonho. Se vai ser ou não um atleta, só o tempo dirá. O que você está fazendo hoje aqui? Vim trazer três garotos da nossa escolinha lá de Frutal. O Dudu é amigo da gente e nada como estar colaborando com o Barretos também aqui para a formação dessa equipe sub-9, sub-10 do Campeonato Paulista. Você já jogou pelo Barretos, torce pelo Toro do Vale também? Sim, torce pelo Toro do Vale, estive em Rio Preto acompanhando o jogo do Barretos. Antes não estive, porque cheguei hoje de manhã, mas estamos sempre acompanhando o Barretos. A Popular Peneira tem como objetivo formar as equipes do Barretos para disputas dos campeonatos promovidos pela Federação Paulista de Futebol nas categorias sub-11 e sub-13. São várias variáveis que a gente observa. Vai a parte técnica, a parte de personalidade, a parte física, até a gente chega de acordo com a posição. Então, de acordo com a posição, a gente busca algumas características para fazer parte do elenco para o Paulista desse ano. Para uns, a sorte conta bastante. As oportunidades são apresentadas, como esta avaliação. No caso do Cauã, uniforme completo e o sonho de um dia se tornar jogador profissional. Talvez a porta de entrada seja aqui, no próprio Barretos. O Barretos é um time que a gente tem que representar, né? E não é sempre que a gente tem essa oportunidade na vida. Você quer jogar no Barretos? É. Quem é que torce por você? Meu tio, minha mãe, meu pai, minha família. Qual que é o teu estilo de jogo? Meu estilo de jogo? Pegar a bola, sair correndo e marcar gol. E não. Obrigado.